Não só parar, está muito cheio, só alegria. Bartura, a gente pescando, as crianças tomando banho. Em janeiro de 2022, o nosso rio cheio, após 15 anos de seca. O poder do nosso Criador é muito grande, né? Tem pessoas desacreditadas, que nunca mais nosso rio ia encher. Depois de 15 dias, no nosso ritual sagrado, quando saímos, encontramos essa bela surpresa. O nosso alpará, muito cheio. Agora eu vou tomar um banho e me fortalecer nessas águas sagradas. O boi de caurão vai agora ali pescar também.